Lorena migou para a cidade do Terminal 81 para trabalhar em um supermercado. Massacra uma cidade perigosa, dominada por uma misteriosa organização criminosa que realizava assassinatos, sequestros e tráfico de pessoas. Lorena chega em uma proposta irrecusável do gerente do supermercado. Nosso objetivo é descobrir o porquê eles estão fazendo isso e sobreviver até voltarmos para casa. Desde setembro não se fala em outra coisa. As turbulências que vinham desde o estouro da bolha do mercado imobiliário americano ganharam força no dia 15 de setembro, depois que o banco americano Lehman Brothers quebrou. A notícia caiu como uma ducha de água fria sobre os investidores e a reação nas bolsas do mundo todo foi a mesma. Recordes históricos de baixa. Você viu? Na televisão estão falando de novo sobre a crise. Você acha que isso vai nos afetar? E se isso nos afetar? Ei, posso explicar um pouco do que você fumou? Claro que não vai nos afetar. Aqui no Terminal 81 já temos problemas demais. Primeiro ocorreram os desaparecimentos e depois o prefeito foi afastado do carro. Não podemos descer mais para baixo. Ei, você me fez lembrar. O que aconteceu com isso sobre os desaparecimentos? Você conseguiu descobrir mais alguma coisa? Até agora o mesmo. O almoço é um rapariga jovens com más condições econômicas. Um dia simplesmente desaparece e pronto. Ninguém não sabe mais de nada. Eu acho que a última moça que sumiu trabalhava no supermercado. Mas isso não pode simplesmente desaparecer magicamente. E você acha que é? Bem, é óbvio que eles são sequestradores por alguma organização criminosa. Para traficar pessoas ou vender seus órgãos. Mas espere, eles se vão vender seus órgãos porque eles não sequestram homens também. Mãe, cheguei no Terminal. O povo está tudo aí? Calma, estamos bem. Não se preocupe conosco. Estou preocupada é com você. Preocupada comigo? Não se preocupe, mamãe. Já conversamos sobre isso. Fiquei aqui apenas alguns meses. Essa era uma oferta de trabalho que eu não poderia deixar passar. Esse dinheiro vai ser muito útil. Além disso, temos que aproveitar aquele apartamento antigo. Certo? É, tem razão. Mas vou falar muito mal daquela cidade e daquele bairro. Nesse país é crime por todo lado. Não te preocupes. Não sou uma rapariga. Terei cuidado. Vai ocorrer tudo bem. Não esqueça de me ligar. Ok, já chegamos. Para ser bem humilde, tem esse moço aqui. Vamos falar com ele. Ok, fica à vontade. Sei que não estás em melhores condições. Esse apartamento está solitário há muito tempo. Mas vai te ajudar, certo? Claro, ficaria bem. A propósito, desculpe o mudar de assunto, mas você vai ficar muito tempo no Terminal 81? Por que a pergunta? Se você vai ficar um tempo, você deve saber que houve algum sequestro ultimamente. Então seja sempre alerta quando estiver fora. Como assim sequestros? Eu realmente não sei muito sobre o assunto. Se quiser mais informações, deve perguntar na cidade. Bem, eu tenho que ir. Tanto faz, me avise. Ok. Bem, vamos dar uma explorada então. Ok, preciso descansar. Amanhã é o meu primeiro dia de trabalho no supermercado. Vamos dar uma explorada então. Esse balde parece que está ali desde que o edifício foi criado. Eu preciso entrar naquela porta para reparar. Bem, é bem humilde. Bem humilde mesmo. Tem até essas caixas. E esse papel aqui? Ok, é para comprar coisa. E esse aqui? Devo salvar meu progresso? Agora não. Bem, então vamos dormir porque amanhã é o primeiro dia de trabalho no supermercado. Vamos lá então. Vá falar com o seu novo chefe no supermercado. Bem, já chegamos aqui. É, essa cidade é um pouco assustadora, né? E tem essa moça ali, tem esse quadro aqui. Parece que as pessoas aqui não amam muito o prefeito. E você? Boa noite. Precisa de alguma coisa? Ahm, você sabe onde fica o supermercado? É, só seguir direto nessa rua. Olha, tem uma placa ali indicando... Espera aí, você trabalha no supermercado? Sim, por quê? Entendo. Então eles contrataram outra garota. Com licença. Boa noite, senhorita. Boa sorte. Bem, já dá pra criar bastante conclusões. Quer dizer, bastante teorias. Parece que a gente vai ser a próxima vítima, porque oferta de trabalho numa cidade ruim. E a última garota que foi sequestrada trabalhava no supermercado. Bem, eu já ficarei com o pé atrás. Mas de qualquer maneira, vamos pro supermercado. Ele deve estar por esse caminho e já dá pra ver ele. O nome do supermercado se chama Patet Market. Patet Market, variedade de melhores preços. Bem, vamos lá então. Já entra aqui. É. Parece que é aqui onde a gente vai trabalhar. Faltas, uma capivara. Terefas pendentes. Bem, esse aqui é o funcionário do mês. Funcionário do mês. Então tá, vamos lá. Mayor, que deve ser aqui. Tá tendo uma briga lá fora, mas enfim. Esse aqui deve ser o chefe, né? Ei, oi, você é a Lorena? Bem-vindo ao Terminal 81. Eu sou o Henrique, o gerente. Conversamos mais cedo pro telefone. Olá, sim, sou eu. Acho que você veio para o terminal em um momento difícil. Remover o prefeito por convicção e a protestos. Remover o prefeito? Isso mesmo. Espero que isso não afeite muita economia. De qualquer forma, você tá pronta pra trabalhar? Como é o trabalho? Pra trabalhar, vá ao caixa. E a partir daí, sua jornada de trabalho começará automaticamente. Boa sorte. Bem, obrigado Henrique. Vamos abrir essa porta. E vamos trabalhar. Talvez a gente consiga comprar coisas depois. Bem, aqui são as tarefas. Termine seu dia de trabalho. Tá, vamos lá pegar os itens. Acho que já vou conseguir fazer tudo, né? Porque, olha aqui, já tem duas testes que eu tenho que fazer aqui, né? Aqui, ó. Vai. Vai. Foi. Esse aqui já foi. É aqui? Então tá. Vai de novo. Vai. Depois só falta só mais uma. Vamos alagar esse daqui pra liberar espaço. E passar por aqui. Onde é que tá? Não tá aqui. Opa. Aqui. Achei. Vamos lá. Vai. Consegui. Se eu não estiver enganado, são apenas essas tasks. E as faltas cometidas. Beleza. Ok. Então, é só ficar aqui. Vai ter as pessoas aqui que vão chegar pra comprar coisa. E é simples. É só ficar aqui. Ficar de olho. Fazer. Fazer. As coisas que as pessoas que trabalham no mercado faz. Pegar o item. Passar aqui. Colocar no saco. E dar pra o carinha. Vai ser bem simples até que esse trabalho. Já terminei a minha task. E já chegou. Algumas coisas aumentaram de preço. Aham. Eu vi isso aumentaram sim. Agora é só passar aqui, né? E colocar aqui. Aí eu pego. Dou pra ele. Pego isso daqui. E tem essa... Essa mulher tá meio suspeita, né? Vou ficar de olho nela. O cartão já tá quase indo. Pegar aqui. Nossa, o cartão demora, né? Mas enfim. Vamos lá. Aqui de olho. Parece que tem... Opa! Tem uma mulher. Ela pegou um item. Consegui parar ela. Ela é ladrão. Vai ter ladrão também nessa cidade? Meu Deus. Esquecidade horrível. Ok. Chegou mais esse cara. Esse cara, ele sabe que é bandido? Esse ladrão? Bandido é outra coisa. Colocar aqui. Aqui. E dar pra ele. Pronto. Vou dar o cartão e vou ver o que ele quer. Desculpe. Sou argentino. Sou procurando uma argentina chamada Matille. Ela desapareceu nesse bairro. Ahn... Como é a Matille? A Matille é minha irmã. É fisicamente parecida comigo. Branca. Gostaria muito de qualquer informação que me der. Desculpa. Sou nova aqui. Bem, novamente. Se você ouvir alguma coisa sobre ela, por favor. Eu agradeceria muito. Nossa família está muito preocupada. Como ela desapareceu? Ela fazia turismo. Gostava muito do Brasil. Desconfiamos que ela foi sequestrada. Mas não sabemos muito sobre esse assunto. Perdi um pouco de tempo com aquele carinha lá. Mas peguei aqui. Eita, pega. Já tem um tiroteiro lá fora. Terminar de atender os clientes demais e fechar o supermercado. Tá. Fica com o item. É ladrão. É ladrona. Calma aí. Peguei. É ok. Vamos lá. Estamos quase terminando. Sem cometer nenhuma falta. Vou esperar um pouco aqui. Tá. Não, 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 não. Sem erro. Ok. Beleza. Dá pra ela. E parece que já foi tudo. Parece que a gente já terminou o nosso horário. Não tem ninguém. Então vamos fechar. Vamos deixar os itens ali. Aqui. E desligar. Tem mais cliente? Não, sem mais cliente. Deus me livre. Dá pra ir de volta. Pronto. E pronto. Explore a cidade ou vá pra casa. Então tá. Eu posso dar uma explorada na cidade ou ir direto pra casa. Bem, vamos dar uma olhada então na cidade. Porque a gente tem que conseguir mais informações. Se todos esses aí sequestros. Essa bolsa cheira mal. Ok. Achei que era pra colocar aqui. Ei, Lorena. É você. Eu sou o Daniel. Trabalho no supermercado. Quer dizer, não na mesma hora. Mas não tô no interior. Ei, entendeu? Prazer em conhecê-la, Daniel. Eu sou a Lorena. É, prazer em conhecê-la. E bem, ei. Gostou do trabalho? Você gostou? Bem, eu não tenho muita sorte em encontrar um emprego. Então, eu tenho sorte. É, bem. Eu acho que eu não expliquei direito. Esquece. Bem, eu só me engano. Eu vi alguns restaurantes. A gente pode chegar lá e ver se dá pra comprar alguma coisa. Uma moça ali. Vamos falar com ela primeiro? Ei, eles finalmente contrataram outra garota no supermercado. Tudo bem? Claro que tá tudo bem. Você não tem medo do sequestro? Você não tá com frio? Claro que tá tudo bem. Estou feliz. Espero que não se importe se eu esteja aqui. Eu sou com uma situação complicada. Preciso comprar fraldas e fórmula pra o meu bebê. Dá 20 reais. Claro, dá 20 reais. Sério? Eu sou um completo desconhecido. Muito obrigada. Isso vai ajudar muito. Não vou esquecer. Muito obrigada. Bem, parece que tá fechado. Não, tá aberto. Lai... Liyondong. É comida asiática. Beleza. Ok. Foi a cena do começo. Tem esse dragão aqui. E esse mostra o quê? Boa noite. Quer ver o nosso cardápio? Vamos ver então. Comida chinesa? Não. Comida chinês. Chinês. Japonês. Japonês. Bem, nunca vou precisar de nada por enquanto. Eu não sei pra que vai servir muito. Mas vamos dar uma olhada nas outras coisas que tem aqui. Pizzaria terminal. Ok. Vamos deixar aqui aberto. Tem umas pessoas olhando ali. Vamos lá. Vai pedir álcool? Eu me enrogo com medo. Qual a diferença do asiático e do outro? Tipo, o que eles vão dar de diferente? O que vai acontecer se a gente comer aqueles itens? Vou fechar isso daqui. E vamos dar uma olhada nessa outra loja. Acri... Acriano. Brinquedos, papelarias... Ok, vamos dar uma olhada. Ok. Vamos falar com ele então. Ei, meu filho perdeu vários livros de filosofia há alguns dias. Se você encontrar algum, traga pra mim. Eu o pago. Agora. Tá interessado em algum produto? Ver menu de produtos. Lanterna, alicate, pá, binóculos. Olha, alicate e lanterna me interessou. A pá também. Será que eu pego uma lanterna? Eu tô pensando em pegar um alicate e uma pá. Porque vai se eu preciso no futuro? Principalmente vai se a gente for sequestrado, né? Vou pegar esses dois aqui. Não sei quanto dinheiro eu tenho. Vou comprar os dois. Ai, meu Deus. Espero que eu não me arrependa. E eu acho que eu não vou conseguir pegar o outro. Mas tudo bem. Bem, agora eu tenho um alicate. Vou deixar guardado. Vai se eu vou precisar no futuro. A gente pode depois dar uma olhada nesses tais livros de filosofia. Bem, eu acho que agora o que a gente pode fazer. Eu posso chegar e perguntar pras pessoas sobre o sequestro. Pra gente conseguir mais informações. Tentar um alicate aqui, se precisar forçar as pessoas aqui. Bem, vamos lá. Você é um novo funcionário do supermercado? Eles finalmente contrataram alguém. Você sabe alguma coisa sobre os sequestros? É, eu sei quase de tudo porque meus pais ou meu namorado me disseram. Algumas meninas estão sendo sequestradas. Acho que encontraram recentemente um cadáver de uma. É terrível. Encontraram o corpo de alguém? Você não está com medo? Sim, foi uma lixeira. Não conhecia nem nada, então nem sei o nome dela. Mas é terrível que as coisas assim aconteçam. Ok, vamos perguntar pra você. O presidente Bush anunciou um fundamento de 70 bilhões de dólares para salvar a sua economia da crise. O que você acha disso? Vamos entrar aqui nesse clube aqui. Pelo visto, estão fazendo festa. Ei, amigo. Quanto tempo sem ver. Onde você esteve? O que você está fazendo aqui? Você me conhece? O quê? Ah, uau. Desculpe, me desculpe. Eu confundi você com a outra garota por causa do seu uniforme. Qual é o seu nome? Meu nome é Nolena. Oi, Lorena. Tudo bem? Parabéns pelo novo emprego. Divirta-se. Se precisar de alguma coisa, me fala. Nossa, parece que o supermercado só contrata super modelos agora. O que eu posso fazer pra você, linda? Você sabe alguma coisa sobre os sequestros? Bem, agora que você mencionou, minha ex-namorada desapareceu recentemente. Eu não me lindei muito bem com ela, mas por respeito eu não falo nada. Quem era sua ex-namorada? Bem, acho que você não a conhece. O nome dela era Amanda. Ela era branca. Tinha cabelos pretos e olhos verdes. A família deve estar procurando por ela. Mas não sei de mais nada. Ok. E você, moço? O que eu posso oferecer pra você, bebê, linda? Cadápio. Não vou precisar de nada, não. Eu acho que não vou precisar perguntar pras pessoas, né? Elas vão estar dançando. Você é o novo funcionário do supermercado? Bem-vindo. Divirta-se. Você sabe alguma coisa sobre os sequestros? O quê? Por que você me pergunta isso? Você é policial? Tô curioso. Não, não sei de nada. Você sempre fica preocupado com todas essas coisas? Esqueça isso. São os seguros no clube. Aqui tem segurança. Divirta. Vamos subir. Não, não. Tô lá. Bem, bem. Mas se for um novo funcionário do supermercado, bem-vindo. Bem-vindo. E você? Ah, ninguém. Só um cara que veio se divertir. Como vai? Qual o seu nome? Lorena. Lorena? Que nome preciso? Sermos grandes amigas, Lorena. Se precisar de alguma coisa, é só pedir essa voquinha. Ok. E você? E aí, amiga. Tudo bem? Está tudo perfeito. Você ouviu sobre algum dos aparecimentos? O quê? Por que você me pergunta isso? Eu vim para esse clube para me divertir um pouco. Não me faço esse tipo de pergunta. Mas você sabe de alguma coisa? Se eu soubesse de alguma coisa, acho que já bebi o suficiente para esquecer. Esqueça. Aproveite um pouco. Hum, tá bom. Eu não tenho muita informação sobre isso. Para falar a verdade, a gente ganhou muita pouca. A gente, no final, ficou na mesma. Bem, acho que já está bom de perguntar. Vamos para o próximo dia de trabalho, porque, bem... Pelo menos a gente tentou pegar alguma informação. No primeiro dia, descobrimos poucas informações sobre o sequestro, mas conseguimos descobrir mais sobre a cidade e as pessoas. As pessoas, apesar de estarem nessa horrível cidade, elas são até que bem educadas. Mas também eu percebi que elas vão ao clube, para não apenas se divertirem, para ficarem protegidas em relação aos sequestros, já que tem muitas testemunhas e um segurança. E os policiais? Eles não estão indo no caso dos desaparecimentos? Putz, deveria ter perguntado a eles sobre isso. E o Henrique? Ele, pela lógica, seria o maior suspeito, pois a última pessoa que trabalhou no supermercado foi sequestrada. E trabalhar no mercado e ser sequestrado parece ser normal no Terminal 81. Mas, sobre o próximo dia, pode ser uma coisa muito fora do normal. Lá para o trabalho. Vamos lá, sem perder tempo. Essa era a mesma moça. Ei, minha grande amiga, não vou esquecer o que você fez por mim. Muito obrigada. Qual o seu nome? Meu nome é Lorena. Lorena, é um nome bonito. Meu nome é Maria. A propósito, se você trabalha no supermercado, você conhece o Daniel Henrique? Sim, eu conheço. Entendo, eles são dois homens adoráveis, principalmente o Daniel. Ele é um menino doce. Bem, não vou tomar muito do seu tempo. Boa sorte. Bem, vamos lá, então, trabalhar. Vamos pegar mais dinheiro para comprar mais coisa. Mas, fico feliz de, pelo menos, ajudar aquela garota. Vixe, tem alguns mendigos ali. Bem, vamos deixar esse cast por enquanto. Vamos voltar a trabalhar e... Ih, já tem lixo aqui fora. Termine seu dia de trabalho. Então, vamos lá. Ei, eu preciso falar com você. Me conte um restaurante asiático depois do trabalho. Restaurante asiático? Me pergunta o que esse homem quer. Ei, desde um tempo eu gostaria de fazer uma pergunta. Qual é a cor da sua calcinha? Meu nome é Matheu. E é algo que você deveria saber sobre mim. Eu amo mulheres morenas. Ótimo. Além de de morena, você é fria. Você é perfeita. Enfim, a gente se vê de novo. Tchau, minha deusa. O que é esse cara? É muito estranho. E cara esquisito. Devo perguntar para o gerente? É, eu acho que sim. Vou tentar ver com ele sobre o Matheu. Vamos lá. E aí, parece que eu estou conversando. O distribuidor anterior nos ofereceu o mesmo produto, mas muito mais barato. Essa, sinceramente, é a sua melhor oferta? Aê. Bem, vamos falar com ele. Olá, Lorena. Tudo bem? Bom trabalho hoje. Desculpe, eu estava ocupado negociando com um novo distribuidor. Um cara estranho veio hoje. Um cara estranho? Espera, ele é um cara loiro? Deve ser o Matheu. Ignore ele. Ele é o palhaço do bairro. Palhaço do bairro? Isso mesmo. Ele é um menino problemático. Não tem pais, nem parentes. Ignore-o. Mas me avisa se ele continuar te incomodando. Ok, obrigado. Qual o nome dele? Obrigado, Henrique. Liaondong. Só deixa eu dar uma olhada aqui em volta primeiro. O que é esse daqui? Ah, um negócio de água, né? Ah, tem um dinheiro aqui. E vamos lá. É aqui, então. Entra aqui, fecha a porta. Olha ele ali. Beleza, vamos falar com ele. Olá. Consegui me sentar? Olá. Olá, acho que já nos conhecemos. Meu nome é Park Su-Wong. Eu sou correspondente de um dos maiores jornais da República da Coreia. Meu nome é Lorena. O que... Meu nome não é Lorena. Prazer em conhecê-la, Lorena. Estou aqui investigando uma suposta rixa de tráfico de pessoas entre esse bairro e o meu país. O que você descobriu? Não muito mesmo. É sobre isso que eu queria falar. Quero te perguntar se você descobriu algo, por favor. Me diga. Ficarei muito grato. Outra coisa. O Kimishi aqui é péssimo. Esse chinês só sabe imitar. Se a gente tiver alguma informação sobre o sequestro, é pra falar pra ele. Ele é realmente confiável? Bem, isso eu não sei. Mas já que eu tô aqui, eu quero dar um tour pela cidade pra saber mais como é que ela é, né? Pera, o que é aquilo ali? Corruptos na cadeia. Brasil existe dignidade. Menos corrupção, mais saúde, mais educação. Meu Deus. Olha, tem uma poça aqui, ó. E aí? Com licença, cidadão. Você está aqui por causa dos protestos? Você pode nos dizer sua opinião sobre o impeachment do prefeito? Os corruptos devem ser punidos. É. Há quanto tempo você mora nessa cidade? Qual a sua sensação de saber que seu esposo foi desviado por anos? É terrível. Espero que o dinheiro esteja recuperado. Perfeito. Muito obrigado por suas palavras. E você? Os pais da minha namorada foram embora e ela está em casa sozinha. Mas eu tenho que estar aqui, dirigindo isso. Caramba. Oh. Tá quebrado aqui. Ó o cara, que legal. Ó uma bola aqui. Consigo chutar ela? Consigo. Pegar a bola. Pegar a bola. Lançar a bola. Vai. E vai. Ai, meu Deus. Calma. Não chega no máximo e a gente joga com força, né? Meu Deus. Isso é difícil isso. É difícil tanto na vida real quanto no jogo, velho. Calma aí. Vai. Meu... Jesus amado. E você? Ei, você trabalha no supermercado? Eu acidentemente joguei minha bola na igreja abandonada atrás do supermercado. Por que você não vai buscar de volta? Você está louca? Essa igreja me dá arrepios. Mas, ei, você poderia fazer isso? Eu te pago. Ok, eu vou fazer. Fantástico? Muito obrigado. A bola caiu em algum lugar da igreja. Serei aqui esperando. A bola caiu em algum lugar da igreja.